Olá família do YouTube, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu vim trazer pra vocês nesse vídeo uns testes do meu piso vinílico. Esse é o piso vinílico que eu coloquei aqui em casa. Vou colocar alguns produtos nele, né, pra tá vendo a resistência dele, tá bom? Pra ver se realmente valeu a pena ou não eu ter investido nesse tipo de piso, tá bom? Então, se você já ficou curioso aí pra saber o resultado, não saia daí, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal e vem comigo pra mais um vídeo. Vem! Então, pessoal, esse é o piso vinílico da Leroy Merlin. Eu comprei na Leroy Merlin. Ele, nessa cor amadeirado, ele tem umas ranhuras, tá? Umas texturas leves, não é aquela textura muito acentuada, mas tem. E ele é autocolante. Tem muita gente que fala que piso vinílico, até eu mesmo, né, queria fazer esses testes, né, pra estar mostrando pro meu marido a resistência do material, né? Ele é um material importado, tá, gente? Mas qualquer piso vinílico é a base de... é uma borracha, né? É de vinílico, né? E ele é bem flexível, ó, tá? É fácil de trabalhar. O que dificulta, gente, nele, não é o produto em si, é o nivelamento do piso, que tem que estar tudo okzinho, pra ele estar assentado bem, pra ele aderir bem. Tanto o colado como o autocolante, tá, gente? E até o encaixado mesmo. Porque ele, dele, ele demonstra o que tiver as falhas que estão no piso. Peguei um pote aqui com água, tá, pra testar ele. Levantei aqui, parte dele, ó, e vou estar colocando aqui nessa tigela e vou deixar aqui alguns minutinhos. Vou deixar uns 30 minutinhos aqui e depois eu volto pra falar pra vocês e mostrar como ficou, tá bom? Alguns momentos depois... Então, pessoal, já se passaram aí 30 minutinhos, tá? Vou estar tirando ele da água, mas você pode fazer aí, você que tem em casa, um pedaço de piso, vinílico, pode fazer aí e deixar ele o dia inteiro, tá? Tenho certeza que não vai danificá-lo. Aqui, ó, tô secando pra tirar o excesso, tá? E, gente, está a mesma coisa, tá? Então, piso vinílico pode molhar? Pode molhar, gente. Olha aqui, comparando essa borda que eu não tirei pra mostrar pra vocês. Ele deve ter uns 2 milímetros, né, de espessura aqui, ó, da borda, tá vendo? E essa é a que eu molhei. Não teve alteração, gente, não teve alteração, tá? No produto. Agora eu vou fazer os outros testes com vocês, tá? Primeiro, vou estar utilizando nele um batom. Nossos batons caem no chão, né, essas coisas todas, eu vou estar riscando aqui, ó. Um batom. Vou deixar secar um pouquinho, tá? Bom, já deixei um tempinho aqui pra ver se seca, né? Agora, o que é que a gente faz? Todo produto que cai no nosso piso, a gente tem que tirar o excesso, né? Vou pegar esse papel toalha e tirar aqui o excesso dele. Tirando o excesso, assim, gente, eu tirei o excesso, mas olha a mancha. Manchou, né? Aí, o que é que eu vou fazer? Vou pegar, vou molhar aqui o álcool nesse paninho aqui. Vamos ver se com o álcool... Eu vou estar utilizando ou detergente, tá? Ou álcool. O álcool é o comum, 46%. Esse aqui, ó. Vou molhar aqui a pontinha desse pano. E vou estar passando aqui, ó. Vamos ver se vai sair com álcool. Ó, gente, saiu. Olha aqui, ó. O álcool. Tirei com álcool, tá? Então, tanto faz, ó, o álcool ou o detergente, dependendo do que você manchou, sujou, seu piso, vai sair. Olha aqui, ó. Deixa eu só virar aqui o pano. E saiu aqui, ó. Tá bom? Então, esse foi o teste do batom. Peguei um giz de cera pra estar riscando aqui, ó. Giz de cera, ele é ruim, ó. Ele é até mais duro pra pintar, né? Esse aqui, pelo menos. Passar bastante aqui nele. Aqui, ó, gente, passei. É o giz de cera, pessoal. Peguei um pedaço até de papel higiênico, papel toalha, o que tiver aí, você tira o excesso. Vamos ver aqui, ó. Tira o excesso. Tirei, saiu aqui, ó. Mas ainda ficou, ó. Devido a essas ranhuras, ele fixou, tá? Vamos ver agora se sai com álcool. Pegar aqui o paninho. Molhei aqui no álcool. Vamos ver aqui se sai. Deixa eu virar assim, gente, pra eu poder ver. Ó, gente, saiu, porém... Ainda ficou uns rabisquinhos aqui, ó. Aqui, ó, no pano saiu, mas ainda ficou. O que que eu vou fazer? Pegar um detergente, pingar, e pegar a buchinha, a parte mais leve dela, e esfregar. Vamos ver aqui se vai sair com detergente por completo. É bom você sempre esfregar no sentido das ranhuras, né, do piso. Que aí é mais fácil de sair. Gente, passar o paninho aqui, sempre enxaguar, tá, ele. E saiu, gente. Tá? Então, com a buchinha. Pode ser usado lá da Brasivo também, tá, gente? Que não arranha. É... Mas eu peguei, usei esse outro lado aqui, tá? Da buchinha, ó, amarelinho. Que funcionou perfeitamente aí. Agora, gente, vou fazer um teste aí com a canetinha. Essas canetinhas pilou. Olha aqui, ó. Fazer uma área maior aqui, ó. Essa canetinha não é aquela que sai fácil. Eu vou deixar aqui secar um pouquinho, tá? Quem tem criança em casa que, às vezes, está pintando, sai fora do papel, né? Aí, aqui, ó. Vamos deixar secar um pouquinho aqui, pra eu estar mostrando pra vocês. Bom, primeiro, tirar o excesso com papel. Vamos ver aqui a canetinha. Ó, no papel quase não saiu. Tá? Aqui, ó. Quase não saiu. Vou sair bem pouquinho. Vamos testar com álcool pra ver se sai? Deixa eu ver aqui. Pegar uma outra pontinha aqui do pano. O pano. Coloquei aqui, molhei aqui o pano. Vamos ver aqui com álcool. Ó, com álcool tá saindo, tá, gente? Saiu até fácil aqui, ó. Ó, a canetinha. Saiu já tudo, ó. Com álcool facilitou mais, tá? Aí, você tem que ir testando o detergente ou álcool. Ver qual produto que elimina melhor, tá bom? Então, canetinha também coisou. Outra coisa que a gente vai colocar aqui, gente, é... Vou passar aqui uma tinta. Aqui eu tenho aqui a tinta guache. Vou tá passando, manchando ele. Aqui, ó. E vou deixar secar um pouquinho, tá bom? Enquanto seca, eu quero também falar pra vocês que eu pintei a casa. Eu pintei aqui o meu quarto. Depois que eu instalei ele, eu dei uma nova mão no meu quarto. Então, respingou a tinta da parede, a tinta da porta. E o que que eu fiz? Fui com a buchinha, até sem detergente, porque na hora eu não tava sem detergente aqui em cima. Aí, eu fui só com a buchinha com água, esfreguei. Esfreguei ainda com a parte até abrasiva, gente, da buchinha. E limpou numa boa, tá, gente? Massa corrida também, que caiu nele. Massa corrida que caiu da... Que a gente foi emmaçando ali no quarto do meu filho. Aí, ela secava. Aí, quando a gente tirava ela, que ela endurece, a gente tirava, ficava aquela mancha esbrexada. Passei um paninho úmido, saiu também, tá? Então, vamos lá, gente. Aqui já secou, ó. Vamos ver aqui. Pegar a bucha com detergente, tá? Aqui, ó. Tá até com espuminha aqui, ó. Mostrando pra vocês. Vamos ver aqui. E vamos tirar aqui no pano. Ó, gente. Até ficou meio avermelhado, porque eu já fiz um teste em cima do outro. Vamos ver aqui se sai com álcool. O restante. Vou pingar aqui um pouquinho de álcool. E... Passar a bucha. Vou esfregar agora. Vocês viram que ficou um pouquinho manchadinho, né? De vermelho. Vou passar a bucha do lado abrasivo mesmo, pra vocês verem se vai riscar ou não. Ó, gente. Saiu. E... Não tô vendo nenhum risco. Ó, gente. Saiu. A manchinha toda. Não tô vendo nenhum risco, tá? Não me mostrou aqui nenhum risco. Então, funcionou também o detergente e o álcool pra tinta guache. Aqui, gente. Então. Agora, eu vou tá testando com óleo, gente. Aqui, ó. Peguei um óleo. O óleo de cozinha tá no restante. Por quê? Porque o óleo, ele pode manchar também, né? O óleo, ele pode vir a manchar. Então. Tô espalhando aqui, ó. O que que a gente faz? Tira o excesso do óleo. Quando cai, né? Tira o excesso. Que, às vezes, a gente coloca piso vinílico em cozinha, né? Então, tira o excesso. E passa o detergente, ó. Pinga uma gotinha de detergente pra tirar a gordura, porque ele fica gorduroso, né? Então, vamos esfregar aqui, ó. Com o lado macio da bucha. E secar, tá, gente? Enxaguar. E estar novinho de novo, tá, gente? Agora, vou fazer um teste com vocês, que... Com um produto, né? Que ele costuma estragar muitas coisas, né? Que é o limão, gente. Por quê? O limão, ele é ácido, né? E o ácido dele danifica, sim, até algumas pedras de cozinha, tá bom? Então, vamos lá testar? Aqui, gente. Peguei um pedaço de limão. Vou estar espremendo um pouquinho aqui, ó. E estar esfregando ele. Vou deixar aqui, tá? Por um tempo. Pra ver a ação do limão. Porque, gente, tem pedras que danificam sim com o limão, tá? Ele é muito ácido. Então, ele chega a danificar algumas pedras. Manchar. Principalmente pedras mais claras. Dependendo da pele. Vou tirar o excesso aqui. Tirei o excesso. É bom sempre estar passando uma buchinha, tá, gente? Pra tirar o produto em si, né? Pra tirar. E vamos secar. Gente, a mesma coisa. Não manchou. Não danificou. Ó. Perfeito, tá, gente? Perfeito. Então, gente. Esse piso vinílico, pra mim, que é o que eu instalei. É o Olde lá da Leroy Merlin, né? Esse piso vinílico, pra mim, está aprovado. Tá bom? Indico ele. Vocês podem ver aí no YouTube vários comentários a respeito dele. Que tem gente que acha que não pode molhar, que tem gente que acha que não pode molhar, não pode... O piso laminado, ele realmente não pode molhar, que é ele em contato com água. Ele incha, né? Que é o MDF, ele incha. Esse aqui não. Já provei pra vocês que pode molhar, pode cair batom, pode cair tinta, pode cair... Como é que fala? Pode pintar giz de cera. Então, óleo, limão, nada que um detergente, né? Um detergente neutro, no caso do meu Olde Coisa, ou um álcool, não possa dar um jeito aí de estar limpando. Tá bom, gente? Também funciona como um isolamento acústico. Então, eu percebi isso aqui em casa, né? Minha casa são dois andares, então eu achei bem legal isso. Então, assim, super indico o piso vinílico. Vocês viram aí, acompanharam comigo os testes. Então, tirem suas próprias conclusões também, né? E você que tem piso vinílico em casa, o que é que você acha? Qual foi a sua experiência com ele? Deixem nos comentários pra gente estar interagindo aí. Gente, em relação ao piso vinílico, foi esse o teste que eu queria estar compartilhando aí com vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, tá bom, gente? E outra coisa que eu quero estar falando com vocês é em relação à reforma do quarto do meu filho. Eu ainda não mostrei, por isso que eu coloquei esse vídeo antes, né? Que eu tô esperando chegar alguns produtos pra estar colocando lá no quarto, pra poder, sim, mostrar como ficou, né? Deixar ele mais organizadinho, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham um pouquinho mais de paciência aí comigo. Mas vai pro canal, sim, o vídeo de como ficou o quarto deles. Só falta chegar esses produtos, tá? E aí eu mostro pra vocês, tá? Como é que ficou, tá bom? Vamos me despedindo por aqui, né? Eu espero que vocês compartilhem esse vídeo com quem tá na dúvida aí, ó, de comprar piso vinílico, né? Compensou muito pra mim, tá? E eu espero que vocês deixem aí seu like, se inscrevam no canal. E até a próxima. Fique com Deus. Um super beijo. E até mais. Tchau!